E alô guys, it's a me fishman, bem-vindos a mais um live stream de Hearthstone, onde vamos playar o Brawl da semana. Abri uns packs, esta semana eles já anunciaram, é BlizzCon, estão a ver montes de anúncios, tem por exemplo Destiny 2 gratuito para fazer download até o dia 18, eles deram packs, 6 packs, daí eu ter aqui tantos packs para abrir neste live, da nova coleção, já anunciaram uma nova coleção também para Hearthstone, não vi a data, mas a partir de meados de dezembro, é o que costuma ser todos os anos, e portanto muitas novidades, há uma que está a revoltar o pessoal, que é o novo jogo do Diablo para o telemóvel, o pessoal está todo maluco, porque não estão a curtir, não é por estarem tipo a curtir, é Diablo para o telemóvel, é da bacana, não, é tipo Diablo para o telemóvel, é da fatela. Mas pronto, há muitas novidades, Destiny 2, download gratuito até dia 18 deste mês, de Novembro. Nós vamos fazer o Brawl da semana, não sei o que é que nos espera, vamos ganhar mais um pack, eu tinha um pack também clássico para abrir, ganhei numa missão, e portanto vamos ter 8 packs para abrir no dia de hoje. Espero que saiam coisinhas boas, mas vamos lá ver como é que, como é que, como é que Murlocs? Murlocs have taken over the tavern, choose a class and get a deck of random glass bells and a whole mess of Murlocs. Ok, é só escolhemos uma classe, vamos escolher assim, olha, esta é uma boa classe para Murlocs, provavelmente é das classes mais bombantes, nesta altura, esta classe de Paladino sempre foi a melhor classe para fazer decks de Murlocs, em basicamente todas as coleções quando sai, existe sempre um deck qualquer de Murlocs, são baratos de fazer, costumam ser bons e bastante rapidos para subir no rank, vamos mandar isto tudo fora, é um bocado caro, mas também está aí um deck bacano de Mage, Murloc Mage, não sei se esta gaja escolheu isto de propósito, bom de qualquer forma, podemos jogar isto no primeiro turno, isto no segundo e estes dois no terceiro, de qualquer forma também sempre houve alguns decks que iam saindo muito bacaninhos para Murlocs, a sério, o que é isto, ambos temos a class de Murlocs, a sério é que trocaste o Hero Power, então provavelmente não vai matar isto com o Hero Power, vai matar com o Murloc, se eu posso finalizar no segundo turno com isto, ou então não, ou então dá um wheel no próprio bicho, damn! Isto é só despejar Murlocs, se calhar quem começa com a moeda, tem uma breve vantagem, vai acabar por conseguir jogar mais Murlocs, shit! Ok, temos que fazer isto, jogar a moeda, tu, e tu, e tu vais bater aqui, pronto, ao menos já não tem mais Murlocs para chatear, não tem Hero Power para matar o meu bicho arouco, a gente ainda consegue dar 3 danos no próximo turno, e ficar pelo menos com dois Murlocs na mesa, vamos lá ver, tive que me dar a minha estratégia, ok, ok, nice, então vou continuar com os Murlocs todos na mesa, posso dar um dano ali, tá, tá, mais never lucky, mas na realidade, na realidade, pelo menos o jogo está a correr bem, o que era é que até podia perder 5 jogos seguidos e ganhar o pack só ou 6 de jogo, ou mais até, desde que comecei isso lendárias em todos os packs, não me importava nada, a gente que era lendárias, isto é tipo de orgas, são tipo de orgas para nós, então provavelmente tem aquilo que dá um dano a todos os bichos, vamos já lixar a vida, ou então não, se demoras tanto tempo a pensar, porque não tens isso, 1, 2, dá lá a conhecer amanhã, ok, provavelmente vai trocar o 2, 2 por 1, 2, 1 por 1 daquele, exatamente, penso por acaso, pensei que ia matar o deste lado, se me sair um Murloc de custo 1 ou de custo 2, também é favorável, também é favorável, ok, então podemos jogar isto, fazer aqui, ok, vamos fazer assim, se calhar também era mal pensado eu ter feito dar conviction no meu próprio Murloc, e ter dado mais ou mais um aqui, é lá, esta carta é boa, mas não é nada favorável, vamos ter que fazer assim, vamos continuar a manter os nossos Murlocs na mesa, agora estou a ficar sem gás, tenho que sair nas caras, obviamente não posso jogar isto, posso jogar isto, mas não vai ser muito favorável, não estou a ver ele a ter ali um, sendo mage, não vai ter nenhum bicho bom para aproveitar isto, e isto só vai matar os meus Silverhand Recruits, ok, está-se a curar, está com o cagoff, isto, isto é um segredo do que, de mage, ok, nice, boa carta. Aha! Como é Drifle, está-se bem, mano? Ok, acho que o melhor é isto Estamos a dar um bom dano Decks de murlocos, como eu disse, são baratos São bons decks para iniciantes E a melhor classe é mesmo paladino Para fazer um bom deck de murlocos Porque não é um deck que tem que se pensar muito Basta ir metendo os murlocos Tentar exercer algum controle A única parte difícil é decidir De que forma é que se faz o controle Oh, isto também aumenta para os meus murlocos? Parece que sim E há mais um ataque por cada murloc no campo de batalha E não precisa de ser um murloc Ok, este é o melhor murloc para matar, obviamente Por que é que não deste aqui, sócio? Foi um erro Então, qual foi a lendária que sacaste? Eu espero sacar alguma lendária também Hum 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sinceramente Vamos tentar manter assim a pressão Todas as cartas que eu tenho na mão não são boas para Para fazer algum tipo de controle Eu também sinto que só tem Ok, já vem-nos feito isso chamada Fokers Ou pode curar o dele e matar um 1 Ou curar-se a ele, sim É melhor É melhor, sócio Experimento 9 Isso é de... É uma lendária que vai buscar tipo 5 segredos Ou o que é que é Essa é boa Essa lendária joga Provavelmente decks de segredos Tens Hunter Que é muito bom E há um deck de segredos Que usa Precisamente essa carta Ok, vamos continuar a exercer pressão assim Ainda sei que... Eden Wisdom Wisdom Outro Porquê que a mim não me calha um bicho destes Oh shit Porquê que isso te vai buscar o meu? Porquê que faz aquele bicho? Ok, isso é muito perigoso Pois claro, pois claro Ah, estou um bocado lixado Posso ganhar Mas posso me lixar também Vai depender Obviamente que eu O segredo Que eu tenho ali É um segredo muito bom para mim Se ele me atacar na face Eu posso ganhar A não ser que ele controle a mesa toda E sacrifica aquele 4-1 Eu vou ganhar Se ele começar a jogar já a Murlocs A minha probabilidade de ganhar aumenta Eu nem sei quanto é que é aquele Murlocs É 5 manas Ai Ok, 188 Damn Não sei qual é que é o segredo que ele tem Mas Isto continua a estar favorável para o meu lado Parece que está uma beca Uma beca arranhoso Mas Vamos lá beira Vai atacar na face e vai morrer Isso Segura-te Segura-te e ataca na face Não estava à espera disso Obrigado Se eu me atacar na face com um 3 Eu vou com o caralho Fui com o caralho Foda-se man A sério Ele quase certeza tinha ali alguma coisa para dar charge Ou Para dar charge não Para dar mais um de ataque aos outros Murlocs Ou um Murloc com charge E portanto ele atacando com o 8-8 Eu vou que caralho Estão de certeza que tem ali um Murloc com charge Isto não és tu Quem provavelmente foi com os porcos Ah Glow-gill Ou sabia que ele tinha alguma coisa para dar um dano Então isso significa que me fodi Ah grande Com 30 de vida e me com 1 Não tinha forma de controlar aquele Murloc De facto devia ter partido a mesa toda Bom, não importa Vamos escolher outra classe Passa alguma sugestão no chat Ah Ou senão vai random Talvez não Ok Pode ser Rogue Sério que foram fazer obras ao pé da minha casa quando vou fazer um livestream? Parece que está um gajo com super diarreia Ou isso é obras Não sei Ou isso é obras Não sei Eu por cima acho que o microfone deve capturar aquele ruido mesmo fortemente Ok Não quer dizer Hum Vamos mandar isto fora Só porque sim Ok Porque vou precisar Ok Se eu começasse com a moeda era muito melhor Mas aparentemente não Ui Isto com outra cena era muito bom porque Se eu partir a minha arma e ela tiver poison Basicamente eu vou dar um dano a todos com a arma Mas vai ter... Como é que chama? Vai ter poison Portanto vou matar os bichos todos É um bom combo É um combo é um bocado carote Ok Ok Vou meter este gajo Provavelmente devia ter metido este Isto parece-me ser o melhor segredo nesta altura Se ele não matar o meu bicho Tenho o jogo bem encaminhado Se bem que eu não sei o que é que ele tem também Ah ok O ruído não se ouve Nice Obrigado Drifle Motherfucker Já me lixaste A vida Se bem que estar a utilizar um trunfo deste logo assim ao inicio É uma beca fatela E pelo que eu percebi Podemos ter decks Podemos ter bichos totalmente aleatórios Ai a sério? Ok Obviamente ele vai ter que proteger aqui o Murloc War Leader Com muita força Provavelmente chama também é um bom deck para este mod Para este brawl não quer dizer que seja um bom deck para Murlocs Mas para este mod é bom Porque podemos sempre apanhar também decks dos adversários que tem Murlocs E... Dá para invocar totems Tipo Para meter taunts E cenas assim Motherfucker Motherfucker Aqui vamos Não sei se deveria atacar Acho que não Acho que é melhor Deixar arma aqui na minha pata Será que ele vai exercer controlo? Se ele não exercer controlo é bom para mim Visto que eu tenho o Cold Light Ah ok Ok Sem stress Isto também é bom Temos uma cópia destas Dois mais barato Isto vai ser com Blood Ok Eu vou ter que bater naquele Murloc Então vamos jogar isto A ordem é importante aqui Para jogar isto Dois mais barato Duis mais barato Tu vais bater aqui Aqui Tu vais te sacrificar Oito Seis Ok Estamos bem encaminhados para fazer isto Descobre a secret? Ah o segredo pode ser de qualquer classe Isso é perigoso, a mim são meus parceiros Os segredos da minha classe, porquê? Ah ele não descobriu nenhum segredo Acho eu Ok, então basicamente Este Murloc é um bocado inútil Neste tipo de situações Ok Este Murloc é nice, está bem que eu vou perder mais vida Mas Ah mas Isto é bom para fazer o Megafin E depois meter um monte de Murlocos naquele turno Mas preciso que me ganha mais um Murloc para a mão E o Megafin é um Murloc? É sim senhor, damn Agora é a nossa altura de reinar Tenho que poupar este Murloc de certeza absoluta Para conseguir depois fazer um Megafin Obviamente vou levar 5 De dano Mas conseguir estabelecer o controlo Vai ser tipo uma grande vantagem Depois vou com Com 6 ou 7 manas Aliás com 6 manas Se me vier um Murloc Não porque eu vou gastar a mana dele Mas com 4 ou 5 manas em Murlocos Tipo é muito bom Se me vier um Murloc Principalmente se vier bichinhos destes Era bom que me viesse um Murloc De costume agora Ele tem um segredo peladino Ele tem um segredo peladino Ok, perfeito Então fazemos assim Fazemos assim Fazemos assim Aqui ele vem para a mão Oh shit Estava à espera disto Se me vier aquele Murloc 3-3 É bom Estão tão um bocado lixado Enche 4 manas 4 manas 4 manas Não me veio aquele Murloc que eu queria Mas mesmo assim dá para controlar Aqui E aqui Estou com 9 manas Mas tenho a mesa cheia de Murlocos Estou com 9 manas Tem aqui algumas coisas boas para controlar Hummm Murlocos Knight também é muito bom Se bem que com esta classe não é assim nada especial Este aqui é inútil Stealth Ok, este é bom Ah, ganhei Ah, ganhei Ehehe Uh, vai ser... Eu nem fiz as contas Mas já, foi a win Druffle Hummm Easy win Easy peasy Lemon squeezy Não, não foi muito easy Mas obviamente Com Murlocos A única decisão difícil Num deck de Murlocos É estabelecermos Quando é que devemos controlar a bordo Ou seja Matar os inimigos adversários Os bichinhos E quando é que devemos atacar à face Porque o adversário até pode ter a mesa Cheia de bichos do lado dele E o mais adequado ser atacar à face É um bocado matemática Mas não tem muito o que pensar Como outros decks Não tem combos Tem combos Obviamente Murlocos Tipo aumentam-se uns aos outros Mas nunca vai ser assim Nada por ir além Onde é que fácil de jogar E forte Por norma Medianamente forte Bom, vamos lá primeiro abrir aqui o clássico Eu ganhei Bam, bam, bam Também houve umas cartas novas Tipo comuns Que foram adicionadas Uh, não sei se já estão ativas Acho que já Uh, mas é uma novidade deles estarem a Atualizar as cartas comuns Uma beca Uma beca estranha Mas pronto Nada de especial ali Uma Golden Common Nice Épica Ok, not bad Não é que isso se jogue em lado algum Hum Uh, pfff Nada de especial Bam, 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 bam Outra rara só Estes packs são uma bosta Sei tipo tudo comuns E depois só uma rara É o minimo É o minimo É o minimo Dois decks ao minimo Ok Golden Rare e Epic Já me agrada mais Não que seja alguma coisa que eu ainda não tenho Ou que eu precise Legendary Não, ainda não É no ultimate pack Por causa da emoção Estou a sentir I can feel it in my Oh, ho, 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 ho Wow, ok Isto é o O spell lendário de mage Luna's pocket galaxy Mudou o custo dos nossos minimo Change the cost of minions in your deck to 1 Ou seja, os minions que estão no deck Mudou o custo deles para 1 Ok, não sei Não sei até que ponto é que isto se joga muito Esta carta não é má Esta carta não é má Na realidade Eu acho que ela jogou em alguns decks Não sei se há algum deck Construído especificamente Para ela Mas Mage É o que? É mago O que é que o mago faz? Feitiços E porque é que Um feitiço que mete o custo dos minions a 1 Havria de ser bom Até pode ser bom Mas Visto Que mage não tem assim tantos 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 Minions fortes Ou que terem alguma sinergia Tirar 1 E depois para além disso Ainda há o facto desta carta Ter que sair E só ser Poder ser jogada no sétimo turno Portanto Não é uma carta má Mas também não é boa Nonetheless É uma lendária Isso é que importa Luna's pocket galaxy É a lendária desta semana Nem todas as semanas Mas a lendária portanto Palminhas para o Fishman Isso é que é uma lendária Obrigado Pelo apoio pessoal Sei que Os vossos eixos também estavam comigo Ok Mais um pack de caca O que vale É que isto tudo se vai traduzir Em Dust Meio que terrem E Dust vai ser muito necessário agora para a nova coleção De certeza que vão ver cenas que vão ser OP Ou jogar muito no principio E vão construir totalmente Os metagames Portanto Eu queria Reunir tipo em uns 3200 Dust Visto que cada lendária é 1600 Para fazer 2 lendárias ou 1 lendária E algumas épicas Era mesmo o que eu pretendia Obviamente que ainda tenho aqui algumas Para craftar Um Byte Um Byte Um Byte Foder Um Secret Plan Um Unleashed Hounds Um Glovatron Um Shrink Raid Um Test Subject Um Voltanic Burst Um Managing Nimbus E um Rocket Boots E um Rocket Boots E um Fate For Loom E um Skater Bot Ele era um Skader Bot. Ele levou a Minimum Bot. É um Tauron Warrior. É um Explodinator. É um Piloted Reaper. É um Spell Breaker. E um Star Aligner. Ok. Isto dá-me bom Dust. É uma épica. Logo sem Dust. Tem isto nestes decks. Ok. Sem interesse. Eu vou lá meter. Pois, eu fiz um deck agora há pouco tempo de... Ok. 2500. Not bad. Fiz agora alguns decks que... Este ainda nem experimentei. Ah não. Não está aqui. Tenho aqui 29 exatamente. Ah, já tenho uma Golden. Eu gostaria de ter um deck todo Golden. Mesmo lindão. Aqui também tem. Não, isto é o Spellantra. Isto não tem criaturas. Um Shaman esquisito. Odd Shaman. You're Odd. Tu és impar. Então onde é que está? Eram 3 decks. Não. Isto basicamente é o meu deck preferido no momento. Este e o Spiteful Druid. Será que é aqui também? Não. Spiteful Druid que tem Silence. Não. Mas não que eu tenha jogado muito ultimamente Artstone. Mais pelas missões. E há algumas missões que saíram de Artstone. Devido a esta nova coleção sair. Eu acho que eles dão 100 de Gold. Numa das missões. Para jogarmos com um amigo. Portanto, se quiserem jogar comigo. Estão à vontade. Estes 100 de Gold vão... Oh shit. Estes 100 de Gold vão ter props. Depois quando eu for abrir os packs. Portanto, sair a nova coleção. Isto é que nem sei porque é que ainda tem. Ou não está a bombar. Ok. Está aqui o último. BAMS. E pronto. Está feito. O live de... Heartstone. Não se esqueçam. Mais uma vez eu relembro. A BlizzCon neste momento está a acontecer. Ou já aconteceu basicamente as notícias todas. O grande... Um grande cartaz. E portanto, convém irem aproveitar as oportunidades que eles têm. E eles estão a dar o Destiny 2. É um jogo tipo centaviscas. Acho que o jogo ainda custa 40 pausos. 40 euros. Ou 60 euros. Ou o que é que é. Portanto, tem de aproveitar. Podem sacá-lo gratuitamente. E se curtem realmente cenas gratuitas. Jogos gratuitos. Participem no giveaway de Fishman. Não? Porque podem ganhar uma cópia de uma key para os team todos os meses. Mas este mês tenho Rhyme. Um jogo bem mamadão. Que eu também estou a jogar. Felizmente é uma key que eu consegui arranjar duas vezes. E estou-vos a presentear. Se participarem no giveaway vai haver um vencedor. Que vai ganhar aqui. Eu espero que sejas tu o vencedor. Mas ao participares também me ajudas a fazer a comunidade crescer. Portanto, vai. O link está aí em baixo. Participa no giveaway do mês de Novembro. Para ganhar uma key de Rhyme. E ajudar o Fishman a upar aí. Tipo, o Recognize do People. E não sei o quê. E pronto. Vão lá fazer o download Destiny 2. Isso é uma coisa melhor do que alguma vez poderia dar. Segundo a dimensão que eu tenho. Luna's Pocket Galaxy. Luna came head of the astronomy department. When their boss invented their pocket black hole. É. Isto não mete muita graça essa descrição. E pronto, giveaway. Aqui gratuita no Battle.net de Destiny 2. Aproveitem até dia 18. Eu estou sempre a fritar isto em todos os lives ultimamente. Portanto, é mesmo de aproveitar. Eu já tirei a minha cópia. Espero que vocês também tirem a vossa. Isto que é a paleta, man. E depois, talvez, no futuro poder, possamos jogar juntos todos. Hã? Uma live aqui com o Fishman e vocês todos. Hã? Mas é isso. Foi o Brawl da Semana. O Sand in the Murlocs. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam aqui todos. A gente vai ter o Blizzard Friday. Onde eu jogo os jogos do Blizzard. Portanto, se quiserem ver live é seguirem no Twitch. Se não quiserem ver live é seguirem no YouTube. Vocês é que sabem. Deixem que sigam. Pfff. Para mim é na boa. Hã? E por enquanto é tudo. Fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Peace. Pfff. Obrigado por teres visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorar mais conteúdo no canal. E uma bola para subscreveres o canal e publicares a ganhar tios para o estímulo. Tens mais informação na descrição do vídeo com links para as redes sociais e um link para o giveaway. Mais um vídeo obrigado e tenham um grande gaming time. Tens aí. Tens aí.